Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Casa da Cultura de Tapes promove nesta sexta-feira, 19 de maio, a partir das 18 horas, uma grande exposição para os deficientes visuais das obras de arte da artista plástica gaúcha Nisi Mekin. O evento contará com diversas obras de artes criadas a partir de folhas secas e sementes, feitas em alto relevo para a melhor percepção dos deficientes visuais. As obras estarão expostas na Casa da Cultura de Tapes durante duas semanas. A Casa da Cultura fica localizada na rua João Ataliba Wolf, no centro de Tapes. Música 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 Música